Boa aí, senhores. Boa aí, senhores. Mais uma vez aqui no Me Segue na História. Mais uma vez levando história até pra você ir mais fazendo, cada vez mais fazendo tu se apaixonar por história, né? Cara, gostar mais de história. Se tu chegou até esse canal, tu já é inscrito um apaixonado por história que acabou esbarrando com esse humilde canal. E com esse cara aqui, velho, que vos fala que é apaixonado por história. E principalmente pela história do nosso país. É, cara. Agora, nos nossos 200 anos de independência do Brasil, vamos comemorar? Sim, cara. Vamos comemorar. Mas vamos comemorar como idiotas, como dizia a letra do Renato, apesar dela ser bem verdade, né, cara? A cada fevereiro e feriado, né, cara? Que a gente esquece todas as mazelas do planeta e finge que nada aconteceu. Cara, ele tava corretíssimo nessa música, cara. O brasileiro tem hora que é bem idiota, esquece de tudo, né? E principalmente da onde veio, né, cara? E pra onde vai. E por que é importante, cara, tu comemorar, cara? Tu prestar atenção na tua data de independência? Porque agora, ah, independência do Brasil, ah, eu não vou me ligar nisso, que não sei o que. Aí, se supra lá o Brasil, uma grande cargada. Cara, larga a mão de ser vista, cara. É muito importante tu conhecer a história do teu país e conhecer, cara, como foi forjada a independência do teu país. Antes de mais nada, é legal tu entender, cara, que só tem duas formas de tu fazer uma revolução, cara. Com o sangue e com o dinheiro. Ou com os dois. Foi o caso, cara, da nossa independência, a criação da nossa nação. Cara, foi com o sangue de inocente, foi com o sangue escravo, foi com o sangue de gente trazida de fora do continente, né, cara? Escravizados lá fora, escravizados aqui, nativos americanos. Foi com o sangue de imigrante, foi com culturas diversas que a nossa nação foi forjada. E também com muito dinheiro de bancos estrangeiros, se tu não sabe, vai ler a tua história. Bom, cara, é importante que agora tu é uma nação. Assim como outras nações também vieram, né, cara, de uma sequência de colonização e depois um rito de independência, de uma passagem de independência, a tua nação não foi diferente das outras. A diferença é que tu acha que a galinha do vizinho é sempre mais gordinha que a tua. Não, cara, a tua história é fantástica. Cara, a história da tua independência é muito, mas muito legal. Eu poderia falar que horas e horas e horas, mas tem tanto livro na estante, tem tanto material na internet, tem tanto vídeo bom que tá saindo agora essa semana, que, cara, é só chover mais uma olhada. Mas o importante é tu entender que em 7 de setembro de 1822, a tua independência aconteceu. Seja ela, se o grito de piranga aconteceu ou não, cara, os registros estão lá. E desse dia em diante, cara, o Pedrão, né, o Pedrão, depois o Dia do Fico, né, cara, depois de manter a vitória e mandar ele de volta, assim, cara, eu vou ficar. E as consequências e os fatos, que eu vou deixar na descrição, porque eu sei que tu é preguiçoso, não é pesquisar, te levaram à independência do país. E mais tarde, sequências e mais sequências até chegar onde hoje nós estamos. Bom, e é claro, cara, pra isso tu precisa estudar. Bom, logo de cara, eu vou te passar uma dica, mas uma dica muito legal. Tá aqui, cara, perfeito, cara, da Mary Delpriori, cara. Essa brasileira incrível que escreveu essa coleção de livros aqui, fantástica, cara. O rosto dela tá passando aí na tela, né, cara, história da gente brasileira, cara. São quatro volumes aqui, foi um presente do professor Fábio, muito obrigado, Fábio. Um puta professor, um puta orientador que me deu de presente esses livros aqui. E, cara, assim como me deu de presente, eu deixo a dica pra vocês aqui, né, Mary Delpriori, cara. Mas, claro, tem livro do Eduardo Bueno, lamentante, fácil acesso pra caramba. Tem muito material bacana pra tu entender a independência do teu país. Então, não ordem essa chumada, cara, dizendo, ah, não me importa, é só o 7 de setembro. Aí eu não me importo, é só o coração de Dom Pedro que chegou. Cara, o coração de Dom Pedro é só uma fábula, né, cara, é só uma grande comemoração. Mas é legal tu entender, cara, o teu país, cara, é o teu país. Pronto, teu país é o teu país, não tem muito mistério. E, cara, tu recebeu cultura de fora, tu é um amálgama de culturas portuguesa, italiana, africana. E quando a gente fala africana, é um continente inteiro de cultura. Cara, dos imigrantes japoneses, cara, e principalmente dos nossos nativos americanos que aqui estavam, cara. É, amigão, é, cara, toda essa cultura, toda essa grande miscigenação, toda essa grande salada de cultura, hoje é o país que tu vive hoje, cara, e que tu devia ter orgulho. Tu tem que ter orgulho dessa política aí de suja, e medíocre, e de onda, né, cara, que tá aí fora. Mas tu tem que ter orgulho de ter nascido aqui, e tu ser um amálgama disso tudo, cara. Dessa soma de valores, essa soma de pessoas. Esse DNA maravilhoso que tu tem. Esse grande vira-lata que é o brasileiro, cara, que é antibomba, né. Eu costumo dizer, tu compra um cachorrinho, né, ou tu ganha um cachorrinho, sou contra comprar cachorro. Mas tu pega um cachorro de raça, cara. Cara, é otite, é doença cardíaca. Cara, pega um vira-lata, velho. Vira-lata, velho, é antibomba, cara. É o maior cachorro do mundo. E o brasileiro, cara, é esse cachorro misturado, geneticamente, inteligente, versátil, fabuloso. E, cara, isso tu deve a esse processo de dependência, cara. Sim, tu deve a esse processo de dependência que libertou, entre aspas, o teu país, e te deu uma formação, te deu um título. Cara, eu agora tenho uma nação. Eu não sou colônia de Portugal, eu não sou colônia da Inglaterra e não sou colônia de Espanha. Eu sou brasileiro. Assim como os países da América do Sul têm orgulho da sua independência, Equador, Bolívia, Chile, Peru, indiferente da situação econômica, se ele é classe A, BC, está na série A, BC ou D. Cara, eles têm orgulho de serem bolivianos, orgulho de serem peruanos, orgulho de serem equatorianos, orgulho da sua independência. E tu devia fazer o mesmo, se importar menos, cara. Menos que esse monte de bobagem que ando falando por aí, que tu não deve se importar com os ritos da tua independência, com a passagem da tua independência. Tu deve preocupar só com o futuro. Vamos mudar o futuro, vamos mudar tudo e esquecer o nosso passado, porque o nosso passado foi terrível. Todo passado é terrível, irmão. Até o da tua família foi terrível. Não é nessa hora de que família perfeita existe, não, cara. Porque pra ter uma família perfeita, muita gente se machucou. E o Brasil é a mesma coisa, cara. Pro Brasil um dia ser perfeito, muita, mas muita gente ainda vai se machucar. Então curte a tua história, segue na tua história e seguimos assim, lendo, lendo e descobrindo a história do nosso Brasil. E nesses 200 anos, vá estudar a história do teu país. Já passei a beta. Aqui, cara. Dá pra comprar uns 4 volumes? Comprar um de cada vez. Ou, cara, procura quem tenha. Dá uma lida. Não tira a xerra que você foi bebida. Pega emprestadinho, mas devolve o livro. Leia o livro. Entenda os períodos do Brasil Império, do Brasil Colônia, do Brasil República. E vai entender a história do teu país. Cara, a Reinstruir vai notar essa semana de material aí. Eu não sei se eu vou lançar tanto material, porque eu tenho tanto material bom pra estudar, que eu fico até com vergonha de botar mais coisa aqui no canal. Mas as coisas vão mudando e a gente vai aprendendo cada vez mais. Mais uma vez, Fábio, muito obrigado por essa coleção que chegou aqui pra mim. Muito obrigado por ter lembrado de mim quando recebeu esse livro, se me presenteou com ele, recebi esse livro ontem. Então, mais uma vez, muito obrigado. E pra vocês, segue na história. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau. Não deixa de estudar a história do teu país agora, nesse bicentenário da independência. Tchau.